Agora a gente fala da taxa de desemprego no Brasil que caiu para 14,1% no segundo trimestre do ano, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada hoje. Quem vai trazer os detalhes para a gente agora ao vivo é o repórter Matheus Meireles. Matheus, apesar disso, a gente ainda tem um número bem grande de pessoas desempregadas, né? Boa tarde. Tem mesmo, viu, Carla? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Apesar desse pequeno recuo de 0,6 ponto percentual em comparação com o trimestre anterior, o Brasil ainda tem 14 milhões e 400 mil pessoas desempregadas. Essa pequena melhora nos números é indicada principalmente por causa de um reaquecimento no mercado informal de emprego. Para se ter uma ideia, de acordo com a PNAD Contínua, divulgada hoje, esse índice passou de 39,6 para 40,6, um aumento de um ponto percentual. Com isso, o volume de pessoas informais chegou a 35 milhões e 600 mil. Agora, a projeção da LCA Consultoria, ouvida pela CNN, indica que o volume de informais deve crescer até o final do ano, chegando aos números parecidos com os do período pré-pandemia de Covid-19. Um outro índice que chama a atenção na PNAD Contínua é o número de pessoas autônomas. Esse número cresceu, o equivalente a um milhão de pessoas de um trimestre para o outro. Agora, apesar desse reaquecimento do mercado informal, o rendimento real habitual tem caído nos últimos trimestres. Está em R$ 2.515,00 neste último trimestre. Isso, de acordo com a PNAD Contínua, é um índice 6,6% menor que no mesmo período do ano passado, naquele segundo trimestre de 2020, o primeiro mais impactado pelos efeitos da pandemia de Covid-19. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Matheus. Bom, a gente até pediu a Thaís Herédia para vir aqui explicar para a gente o que está acontecendo. Temo que não tenhamos muito boas notícias, Thaís Herédia, porque a gente fica feliz de ver que houve uma pequena diminuição no número de desemprego, mas, por outro lado, tivemos uma diminuição da renda e isso pode significar que as pessoas estão aceitando salários menores, então, para poder se manter empregadas, ao menos se manter trabalhando? Ah, com certeza é isso, né, Carla? Boa tarde para você. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada. É uma situação que está acontecendo no mundo inteiro, né, óbvio. As empresas também perderam sua capacidade financeira. Vamos lembrar que mais de 60% das empresas no Brasil são pequenas e médias, né, mais as micro. Então, tem que considerar que houve uma perda de capacidade financeira das empresas que ainda estão se recuperando das perdas do ano passado, a maioria delas pelo menos, então, a disponibilidade para pagamento de salários também aconteceu. Olha, não foi só a renda que diminuiu, não. A quantidade de horas trabalhadas, na comparação com o mesmo período do primeiro trimestre, caiu 35%, ou seja, as pessoas estão aceitando receber menos, estão trabalhando menos tempo, Carla. Então, esse é um retrato que mostra a qualidade do mercado de trabalho no Brasil. A avaliação geral, como foi um número surpresa, a expectativa era de que a taxa de desemprego ficasse em 14,5%, ela veio em 14,1%, então, há uma surpresa positiva aí. O IBGE voltou às ruas para fazer essa coleta pessoalmente, Então, está dividido entre o sensor que vai na rua, a pessoa que vai, o sensor não, o pesquisador, já estava pensando aqui no censo demográfico, o pesquisador que vai à rua olhar ali, fazer a pesquisa fisicamente, e a quantidade de pessoas que são acionadas por telefone. Então, a metodologia melhora, melhora também a leitura sobre o quadro. Então, há surpresa positiva, houve sim esse aumento de vagas. Agora, como o Matheus nos lembrou aqui, foi o número de trabalhadores por conta própria que mais cresceu. Os informais também, né? Os informais também cresceram e são hoje já a maior parcela de trabalhadores no Brasil. Nós temos 34% de carteira assinada, 28% por conta própria e 40% de informal. Está desequilibrado esse negócio. É importante falar do conta própria porque isso vem acontecendo no Brasil, o número de trabalhadores de conta própria vem crescendo desde 2015, que foi um pouco a saída encontrada, que é o famoso empreendedorismo, a saída encontrada por milhões de brasileiros que perderam seus empregos e resolveram empreender de alguma forma formalizados. É o desempregadorismo. É quase isso, mas assim, é importante essa movimentação de uma certa formalização desse trabalho, que é o trabalhador por conta própria que tem o CNPJ. Nós falamos aqui há pouco mais de um mês, se não me engano, a quantidade de empresas, de microempreendedores individuais, as MEIs que cresceram até setembro desse ano, mais de um milhão de MEIs que foram abertas até setembro deste ano. Então, até setembro, até agosto. Então, há uma movimentação ainda do trabalhador que não vai mais encontrar esse emprego formal e vai buscar a formalização de uma outra forma. Não tem mais a carteira assinada, mas busca a formalização de uma outra maneira, o que de algum jeito gera ali alguma segurança. Agora, Carla, só para terminar, eu estava ouvindo aqui vocês fazerem o debate sobre o Atlas da Violência, de como mulheres, mulheres negras, homens, são os mais afetados pela violência no Brasil. A taxa de desemprego também mostra isso. Para os homens, ela é de 11,7%. E entre as mulheres, ela é de mais de 17%. É uma diferença enorme. É uma diferença gigantesca. Há uma diferença grande entre também os estados do Brasil. Tem estados com uma taxa bem maior. E aí, quando a gente olha, esse para mim é o dado mais preocupante, os jovens de baixa escolaridade, o desemprego entre eles é de quase 30%, 29,5%. Aqui, nós estamos falando do futuro do Brasil. São jovens entre 18 e 24 anos, que estão no início da sua maturidade ali, para entrar no mercado de trabalho, já estão com baixa escolaridade, acima dos 18 anos, e 30% deles estão desempregados. Então, aqui nós temos uma preocupação, porque aqui nós estamos falando o seguinte, essa turma com 40, 45 anos de idade, no auge da sua competência, da sua maturidade, da sua capacidade de produção, qual a qualificação que eles vão acumular até lá, inclusive para alcançar as mudanças que estão acontecendo no mercado de trabalho? E quando a gente sabe, isso é conversa para mais de dia inteiro, porque quando a gente sabe que justamente o que nós precisamos hoje é de qualificação da nossa mão de obra, para que a gente possa acompanhar mudanças que estão acontecendo no mundo inteiro, do mercado de trabalho, o advento do home office, tudo isso, quer dizer, a gente está na contramão. Não, olha, deixa eu fazer uma ressalva importante aqui. Primeiro sim, primeiro o governo está pensando num programa para incentivar a contratação de jovens. Tem uma discussão internacional sobre como fazer isso. Na Espanha, por exemplo, o desemprego entre os jovens também é de 30%. Então, não é um problema exclusivamente do Brasil, e é difícil desenhar uma política pública eficiente para isso. Mas, de qualquer forma, o Brasil precisa se debruçar sobre isso. Tem uma mudança que eu acho que é mais relevante, que é a mudança na gestão das empresas. O chamado ESG, que leva em conta o clima, a mudança climática, a governança e a relação com a sociedade. As empresas estão assumindo essa responsabilidade de fazer essa capacitação, de fazer essa qualificação. Esse papel tem que ser distribuído entre todos da sociedade. Vamos esperar que renda frutos logo, então. Muito obrigada. Alguma esperança e ressalva temos que fazer aqui. Muito bem. Muito obrigada, Thais Herédia. Até já.